É bom sonhar Imaginar a vida com você ao meu lado O tempo é veloz Às vezes dói, mas posso ouvir sua voz Corta isso, corta isso Não, 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 espera, tá ficando ótimo Que trilha em nós O amor não tem fim Mesmo num dia escuro eu digo sim Seja o que for Sim, esse amor que guarda a vida em mim Te amo mais que essa canção Que é só pra você A noite olha o céu E sei que em algum lugar a brilhar Meu ódio lindo espera por mim Eu logo vou Chegar Vou chegar O amor não tem fim Mesmo num dia escuro eu digo sim Seja o que for Seja o que for Seja o que for Por mim eu logo vou Chegar Vou chegar Seja o que for Eu vou chegar